E aí galera, no programa de hoje, Guga Andrade, na procissão das criaturas, o bagulho foi muito louco, confere aí, nós estamos começando mais um TRETA ROCK SHOW. PIZZA EU VÉIO! E aí galera, beleza? Eu sou o Shuffle Bot Zombie, apresentando hoje o TRETA ROCK SHOW, diretamente aqui da Praça Getúlio Vargas. Hoje o TRETA ROCK SHOW veio acompanhar então a primeira procissão das criaturas, neste sábado 31 de outubro. Impressionante, meu querido, impressionante, eu já estou com convidados aqui pra lá de especiais, o que tu acha desse cara aí, top? Muito louco, né mano, muito louco, vamos entrevistar então o cara do Halloween aí, como é que é teu nome mesmo? Dino. 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 Michael Myers, fala aí o Michael Myers. Dino, tá, e aí cara, qual é a expectativa aí pro evento aí, fala aí meu querido. Várias mortes. Várias mortes, cara, bota o pagão aí. Beleza, beleza, vamos continuar aí Taz, vamos continuar nossa tripa aí, ô Dino, valeu aí pela entrevista, cara, valeu, valeu, é nóis aí, é nóis, vem, vem comigo. Vem comigo aí, vem comigo. Ô Lula Helfer, e aí cara, corre aqui a boa, dá um salve aí pro TRETA ROCK SHOW. Salve! Ah, pode ter, 30 ROCK SHOW. 30, 30, 30. 30 ROCK SHOW. 30 ROCK SHOW. Fala qualquer coisa aí, diz um salve pro TRETA ROCK SHOW. Bom, vamos nessa, vamos nessa, segue aí, segue mais, segue mais, vamos dar um rolê aí. Aí ó, esse cara aí ó, ô meu, vamos dar uma entrevista aí pro TRETA ROCK SHOW aí, fala aí meu, aí ó, Eduardo Dalla Costa, o idealizador do programa. Fala um pouco aí cara, como é que tá sendo o evento já aí, a reunião das criaturas, da primeira profissão das criaturas. Pode falar pro microfone. Criatura, que é criatura, não tem medo de chuva, né? Então só os fortes estão aqui com a gente hoje. E que horas então, só aí as 8 horas, em ponto? Não, vamos segurar um pouquinho pessoal, ainda tá chegando. Vamos segurar mais uns minutinhos aí, mas já, já estamos saindo. Já estamos saindo então. Botapô, botapô. Maravilha, maravilha, quantas pessoas já tem confirmadas aqui? 2.500 pessoas confirmadas aqui. Olha aí ó, 2.500 pessoas, procura mano, olha aí. Que cabeça, quer que vai dar entrevista pro TRETA ROCK SHOW aí, vem comigo, vem comigo. Ó Gabir, a cerveja do rock. Não, não, funcionou assim aí ó, dá um salve aí pro TRETA ROCK SHOW, TRETA ROCK SHOW aqui ó, TRETA ROCK SHOW, dá um salve aí. Salve, salve, TRETA ROCK SHOW, diretamente de Porto Alegre, estamos aqui. Eu sou da Floripa, eu sou a mãe dela e ela é a bruxa mais linda, é uma boneca. Salve aí, Camilo, vamos, dá uma bruxa aí, conta do TRETA ROCK SHOW. Meu nome é Taren Kultê. Taren Kultê aí, e a bruxa mais linda, quem é, filha? Janaína. Aí Janaína, valeu, cara, olha pra esse cara aí, meu. Olha a gente que tem até BOOM aqui, mano, fala aí BOOM. Você não fala, tem certeza, tem certeza mesmo, cara, deixa eu falar alto assim, você me escuta. Aí ó, aí tá a NONE aí, dando um salve também pra galera, que louco, olha só essa criatura aí, cara. Oi, meu, fala aí. Ó, muito boa essa iniciativa aí, parabéns a todos os organizadores do evento, que seja a primeira de muitos. Que que é isso aí, então, BOOM, TRETA ROCK SHOW, marcando presença, então, na primeira procissão das criaturas. Olha, tem um palhaço assassino, cara, tem tudo aqui, ó, olha só, cara. Esse pirata muito louco da barba azul aí, fala aí pro dia. Opa, tudo bem? E aí, como é que é teu nome? Denis. Denis, aonde tu é, que cidade tu é? Santa Cruz do Sul. Santa Cruz do Sul, cara, e aí, fala um pouco aí, tá muito feliz, tá empolgado pro evento. Na verdade, eu não falo, é o bicho que fala. Ah, é o bicho que fala, cara, então, fala aí, cara, qual é que é o nome, é Denis o nome dele? É, ele é o nome dele. Ah, caralho. Rancaram a língua dele. Ah, maravilha, hein, ó, valeu, cara, valeu pela entrevista, cara. Tem um B-Boy zumbi ali, cara, é isso? O cara aí, oi aí, b-boy, fala aí, b-boy, dá um salve aí pro treta roxão aqui, ó. Não é o zumbi maloqueiro da Verena, cara. Ué, conta uma história aí, cabulosa, aí, lá da Verena, lá. Não posso, só quem é da Verena sabe. Judas é pesado, que nem boi gordo. Não, agora eu sou o sacola plástica do Miller. Sacola plástica do Miller. Gosto. Aí vem o homem macaco correndo atrás de mim. O homem macaco que não tem alma e nem coração. Se esse cara me pega, ele vai me matar. O homem macaco que não tem alma. Aí, fala aí, tu consegue falar? Ah, tem certeza? Ah, sacanagem, sacanagem. Ô, o que que é essa criatura aí? O que que você é? É isso aí, galera. E aí, galera, se vocês gostaram do programa, então curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal. E a gente se vê. Falou. E aí, galera, se vocês gostaram do programa, então curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal. E aí, galera, se vocês gostaram do programa, então curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal. E aí, tchau.